O que é isso? Você disse que eram quatro, você estava com dois, o tiro de aqui, NOOOOO! Gol! Deja passar a bola a Modric, Casemiro pode animar, ele pega a Casemiro! NOOOOO! Deja passar a bola, Daniuma, o golpe na Bramco Black, a gol! Ależ trafienie, 1-1, em 40 minutos, o que fez Daniuma? O que é isso? 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 Agora sim, a cruzar, segundo posto, Zanet, a gol! Entrou direto! Kevin de Bruyne marcou direto, sem querer, queria cruzar para o segundo posto! O que é isso? 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 incrível! Ultimo! E, porém, chegamos ao golpear, gol, meu Deus, a posição de Fábiana Scher foi bastante errada. O que é lindo! O que é lindo! Agora podemos não lembrar do episódio Magomed Chepi, o que é o gol que é! Má... Máma mia! Máma mia! Máma mia! Great effort! Oh, que gol que é! Muito parecido ao que ele teve Não, não! O espírito da Coupe, ele é justamente dentro desse tipo, atenção! O Zichenko! L'inspiration de Olexander Zichenko! Não me importe! Oh, 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 oh! Quem precisa de penalti? Quando você pode machucá-la! Na primeira hora de Rakitic, não tem um gol que ele teve! Que gol de Ivan Rakitic! Não, não! Camano, para entrar para o interior, tentar sua chance! Oh, sim! Oh, sim! Oh, sim! E três vezes sim! Camano superbe! O adversário! É a posição! Esse ao final! É o que foi! Uau, o pessoal! Bravo, Milenkovic! É por favor! É uma grande quantidade de disparos e попытos! Marçel está tentando! Oh, 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 oh! Dmitri Payet! É um gol incrível. Mati-golo! Fingulazo de perro! Eu acho que... O Atlético já vai preparar esse cambio! Gol! Futebol Clube!